Oi meninas e meninos voltei papapia assim tete a tete com vocês a limpezinha da cozinha que eu faço por etapa vou mostrar o que eu já fiz já lavei os corredor de louça que eu falei no outro vídeo já lavei os dois já limpei a barra aqui ó tá vendo essa barra aqui ó já limpei essa barra lá de fora fora já limpei ali essa parte daqui da parede né com sif detergente água sanitária tudinho né os outros dois negocinho tá aqui para me passar uma aguinha aí agora eu vou passar esse pano aqui na frente de vocês que eu faço assim faço assim para não juntar da gordura a escada tá ali para me limpar em cima mas aqui eu não quis subir não aí ó essa parte daqui eu já limpei todinha assim ó no look e ali eu faço agora o pano ó tá vendo ó já passei do lado de cá tá vendo aqui ó eu faço assim a parede de toda aqui ó aí eu vou fazendo por etapa né capricho bem ó aqui já tá tudinho limpinho depois eu passo um polifrô um pouquinho de álcool para ficar aquele brilhinho apesar que já tá brilhoso né ó tá vendo isso é só para vocês verem que como eu limpo a minha cozinha é desse jeito aqui ó tá vendo como é o limpo então vou lavar esses negocinho aqui e papi ando para vocês meninas e meninos não perca que hoje tem live às 21 horas ó a cadeira tá aqui tem lá e eu vou fazer uma live para gente interagir ficar assim tchu 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 se desse para ter música até eu botava música cantava fingia que cantava e vocês fingiam que acreditava que é o cão né então hoje eu vou fazer uma live que estão me pedindo muito para fazer live aí rosimeire você falou ontem da live vou fazer live hoje olha como tá meu cabelo todo ó olha linha vou dar o nome do creme para você linha nos tem vários né coisa daquele creme você escolhe o que você achar melhor para o seu cabelo no meu ele deixa do jeito que eu quero ele assim cacheadinho ele liso ó com balanço ó tá vendo é aquele cremezinho que estão me pedindo eu vou fazer ali um vídeo só mostrando os produtinhos que estão pedindo então vou virar vocês para cá ó assim vamos que vamos hoje tem live da mar às 21 horas então eu vou lavando isso aqui tá lá ver botei a loucinha aqui limpei esse porta talé olha deixei de molho ficou limpinho botei os talé para cá agora eu vou lavar esses daqui um pouquinho de detergente e um pouquinho de cifre conversando com vocês é hoje eu vou fazer uma live às 21 horas esse vídeo eu vou colocar daqui a pouco para vocês né que eu já botei um vídeo hoje aí eu deixei o aviso na comunidade vou fazer uma live que estão pedindo pedindo né então não custa nada uma live vizinha assim de umas três horas né duas horas e meia começando às 21 horas e até mais 11 horas né dá pra gente interagir né espero que a internet gente não vê tilt mas vamos tentar para ver se chega amiguinhos novos para nós fazer amizade meninos e meninas conto com vocês as minhas meninas meus meninos na live vou me interagir vamos fazer amizade olha eu tenho tanta amizade boa que eu fiz através da live a ivone alberta em portugal obrigada ivone quando eu faço nosso live aqui a ivone participa e aqui é uma hora lá em portugal é de madrugada e ivone sempre vem na minha live muito obrigada ivone um beijo para você minha amiga então ó se você puder comparece na live para gente brincar um pouquinho né a gente tá em casa nesse momento de pandemia vamos distrair um pouquinho a mente né vamos distrair então atendendo a pedido que estão me pedindo muito eu vou adiantar o meu trabalho vou fazer os pastéis do junho assim umas seis horas eu começo a fritar os pastéis do junho vou fazer a carne moída já já e quando for mais seis horas começa a fritar os pastéis do junho para deixar para o lanche dele é porque o junho me ajuda na live ele não aparece mas ele fica lá no quarto monitorando não é porque às vezes chega alguém com o marco falando uma gracinha ele tem como tirar né excluiu comentário tipo essas coisas assim que graças a deus eu não tenho que reclamar não só apareceu uma pessoa eu acho uma duas eu acho que foi uma que vem com gracinha na live mas aí eu soube contornar eu falei pra ele nós estamos fazendo uma live para fazer amizade se você quiser ficar numa boa fica será bem vindo a live mas não faz esse tipo de brincadeira não ele acabou pedindo desculpa e continua na live assim que é legal né é pra todo mundo participar fazer pergunta falar de música que os tipos de música que gosta falar onde vocês mora e lugar que vocês mora quem sabe até a gente de outro país não é legal aí eu gosto então me pedindo muito aí eu fico faço hoje faço amanhã e não faço mas hoje eu vou fazer uma uma live para vocês meninas e meninos que estão me pedindo a live especial né é uma live de final de semana sem arretada vocês que tiver passando aí que não é inscrito no meu canal mas tá ouvindo eu falar que hoje eu vou fazer umas live é 21 horas seja bem-vindo seja bem-vindo fala o lugar que você mora da cidade que vocês mora vamos interagir com as meninas que sempre tá na minha live eu agradeço a todas vocês que puder participar da live que a mara silva dicas e receita vai fazer hoje que vocês estão me pedindo né então vamos fazer sim beber que mala não para tô aqui dentro daquela da do outro vídeo que eu gravei não parei já gravei vídeo com outro canal da vou gravar mais vídeo ponto canal e é assim para a gente ter tempo de fazer as coisas mas é bom eu gosto de trabalhar sabe eu gosto de trabalhar porque eu gosto de manter a minha mente ocupada quem tá com a mente ocupada não fica pensando besteira né não pensa besteira mesmo ó já lavei ó que tudo pega gordura ó tá vendo a veia se fez aqui de macarrão vou botando aqui ó e assim a gente vamos fazendo a limpezinha da cozinha ó vocês em casa vocês também tem trabalho também né é pra não grudar e assim fica mais fácil a gente lavar ó quase nem uso essas coisas né mas precisar a gente tem né aquela hora que precisa o que eu uso mais é esse aqui ó quando eu tô fazendo um pastel tirar um peixe que eu tô fritando que é bem sensível pra tirar e quero tirar sem quebrar eu uso esse aqui esse aqui quando eu faço uma carne assada muito grande esse aqui quando eu faço uma carne assada muito grande tá espeta aqui pra poder tirar da panela ou corta né aquele de alumínio de macarrão eu nem uso muito porque eu uso de silicone na panela antiaderente mas essa concha que eu faço muito muito feijão né viu uma visita aqui então que eu faço na panela de alumínio então tem essa concha pra tirar pronto já lavei isso aqui agora vai ser isso aqui ó mas isso aqui vai rápido deixa eu dar uma secadinha olha já lavei esse secador até vou botar aqui pra cima pra ter espaço aqui os potinhos eu vou tirar eu vou limpar a tampa dele e tudo pega gordura não adianta por mais que a gente não quer fazer gordura aqui fritura mas pega então vou lavar esse daqui meninas e meninos estão passando aí hoje tem live vou fazer live pra nós brincar um pouquinho aí rita rita de pernambuco leonardo leonardo maria rosa conto com vocês a presença de vocês na live pra gente interagir tá as vezes a gente não tem sono né pelo menos tá interagindo com as pessoas então não perca hoje quem puder entrar pra interagir com a gente na live a live de amizade boa construtiva né fazer uma amizade boa construtiva ó isso tudo pega gordura ó já lavei por isso que é bom tá sempre lavando porque aí não garra nada garra nada na hora que for lavar ó é mais fácil lavar esse daqui já é fácil de lavar ó a barra já tá limpa então lavando e dando uma secadinha já pode pendurar pra ter espaço aqui na pia né ó isso é nós dona de casa a gente só arruma trabalho pra gente né a gente vê uma coisinha numa loja ai eu quero comprar isso pra dentro de casa eu quero comprar isso e é mais trabalho pra gente mas fazer o que nós somos assim né bebelozinha a gente chama bebelozinha aqueles enfeitinhos eu gosto de ter essas coisas tem gente que não gosta mas eu gosto eu gosto de ter eu acho que uma casa com umas coisinhas enfeitando a casa fica com um astral melhor né uma plantinha eu acho que eu já falei nesse vídeo que eu fui na casa de uma moça que era uma amiga minha nunca mais vi ela aí uma vez ela me convidou vamos lá em casa eu falei não não posso não ela rapidinho olha quando eu entrei na casa dela eu fiquei olhando assim achei uma casa tão triste tão triste ó já limpei é aqui não botei errado achei a casa triste não tinha uma planta não tinha uma jarrinha com uma flor não tinha um bebelor eu falei gente não tá certo mesmo é assim mesmo é aqui mesmo é ó tá vendo não tinha um bebelor tinha nada só tinha o rack a televisão o telefone fixo o sofá pronto não tinha um enfeite não tinha nada eu senti aquela casa com astral tão baixo eu falei gente não pode ah não eu gosto tem gente que não gosta né mas eu gosto tem meus cachorrinhos meus ursinhos meus cachorrão mas deixa a casa da gente dá trabalho mas deixa a casa da gente mais alegre né então aqui a gente coloca coisa aqui dá trabalho na hora de limpar tem que tirar tudo dá mas não fica tão ajeitadinho né tudo fica tudo arrumadinho ah meninas e meninos eu gosto olha mal a gente abre o vídeo quando vê já tá o vídeo indo rápido então tem que ser rápido e mostrar a vocês que eu tô ainda na arrumação lavando as coisas pra vocês verem que eu tô lavando mesmo que eu limpei a parede esse lado todo da parede eu faço assim não dá pra limpar um dia só eu limpo uma parte do lado de cá da parte do fogão aí como aquela parte ali da geladeira é a parte menor né é mais rápido de limpar aquela parte ali eu limpei até ali mas ainda vou dar outro capricho já dei até ali vou parar por aí porque não vai dar já vou ter que parar pra pilotar o fogão mas o que eu queria fazer aqui eu fiz que era limpar isso aqui tudinho ó ali tá vendo já limpei ali aí agora eu vou fazer lavar um pouquinho de arroz pra fazer com o outro vou fazer a carne unida pro pastel pra poder não atrasar a live eu gosto de começar a live na hora certa de uma hora né pra gente ter a live pra gente extrair um pouquinho né aí agora eu vou limpar esses vidrinhos aqui ó pra colocar os vidrinhos lá limpinho ó né que não fica gordura porque eu já limpo aqui então sempre que for limpando não gruda tem que comprar ó já procurei ervas finas no mercado e não acho e eu não tô descendo quem tá descendo é o júnior né mas tem que comprar mais eu tô com esse pouquinho aqui eu fui outro dia comprar peguei né fui lá comprar umas comprinhas que sou difícil e agora peguei quando cheguei aqui meninas e meninos erva doce aí voltei outro dia lá rapidinho que eu tinha saído aí passei lá falei vou lá procurar né a ervas finas não tem aqui não tem eu vou pedir o júnior pra ir tem duas lojinhas que abriu nova aqui vou pedir o júnior pra ir nessa lojinha de tempero pra ver se tem ervas finas outras ervinhas pra colocar comprar mais colorado olha como fica o vidro é melhor da gente limpar ó olha tá vendo ó eu já tive outros porta tempero mais de prático assim mas pega gordura e o vidro não você ó passa um negocinho ele já fica ó limpinho ó tá vendo então vou parar esse vídeo eu abri ele mais pra avisar que hoje tem live conto com vocês tá bom até o próximo vídeo